Olá, irmão! Que a paz de Jesus seja com você. Gostaria de ler um texto com vocês hoje, que está lá em 2ª Reis, no capítulo 6, no versículo 17. A parte A do versículo diz assim, E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que vejam. Há cinco anos atrás, eu descobri que eu tinha miopia. E eu descobri isso de uma maneira não muito boa. Eu via as pessoas do outro lado da rua e não conseguia enxergar a expressão que elas faziam. Eu não sabia se elas estavam mostrando a língua para mim, ou se elas estavam sorrindo, se elas estavam acenando. Eu olhava as árvores e eu não enxergava as folhas com detalhes. Até que chegou um dia que eu precisei pegar o ônibus. E aí, nesse dia, eu não via o nome do ônibus que estava vindo. E aí o ônibus foi se aproximando e quando ele chegou bem perto, eu vi que era o ônibus que eu precisava pegar. E eu fiz sinal para ele e já era muito em cima da hora e ele não parou. E ele passou. E naquele dia eu decidi, eu preciso ir a um oftalmo. E quando eu usei o óculos pela primeira vez, é como se eu ouvisse muito brilho nas coisas. O mundo ganhou cores novas. As coisas receberam uma definição melhor. E eu quero falar com você sobre um texto lá de números 13, que fala sobre 12 pessoas, 12 homens. 10 deles eram míopes e 2 deles enxergavam bem. A história dos 12 espias que foram espiar a terra de Canaã, a terra prometida. 10 deles tinham uma visão terrena e 2 deles tinham uma visão celestial. E apenas esses dois que tinham a visão celestial receberam a promessa que eles receberam de Deus. E eu queria te incentivar a, de vez em quando, consultar com o seu oftalmo celestial. Consultar com Deus para saber como anda a sua visão. Será que a sua visão anda baseada mais em medos, em perspectivas terrenas? Ou anda mais baseada nas promessas que Deus fez para você? Às vezes a gente precisa consultar esse seu oftalmo. E isso não quer dizer que a gente não vai enxergar obstáculos no nosso caminho. Os obstáculos vão continuar existindo e a gente vai continuar enxergando. Porém, agora a gente vai enxergar de uma perspectiva correta. A perspectiva de Deus. Então hoje eu quero te convidar a ver como está a sua visão. Que Deus abençoe o seu dia. Amém.